E tamo de volta com mais Final Fantasy Pixel Remaster Galera, é o seguinte Eu troquei o discípulo pra Cavaleiro das Trevas É a especialização que eu vou utilizar nele Embora eu não tenha braços ainda, item de braço pra equipar E cabeça, né? Mas eu vou ficar com ele mesmo assim E é o seguinte Faltou uns lugares pra explorar no fundo do oceano, né? Vamos olhar Tem uma caverna bem aqui pra gente olhar, mano Ô, cacete Chuva de lâmina, porrada Mata tudo Tome Chuva de lâmina é uma habilidade muito roubada, mano Eu tava dando uma olhada nela Eu gostei muito Caverna submersa Vamos lá Eu não tinha olhado esse lugar antes Talvez seja um lugar da história que a gente não sabe Vamos lá Morreu tudo Quem tiver chegando no vídeo, like, comentário Se inscreve Aquele ritual de sempre Escudo de diamante Caguei pro escudo, não vou usar Aqui pra cima tem item Vamos lá pegar Nossa Kelp Ologhike Bicho é esse? Mata tudo Sai fora Defensora Ué, mas eu não já tenho essa espada? Eu já tenho a defensora Pra baixo tem mais um baú O que será que tem nesse baú aqui? Tomahawk dupla Cara Cara, isso é arma de viking, mano Isso é machado de viking, se eu não me engano Nossa, que diferença não faz uma armadura, hein? Vamos lá 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 Quanto tesouro, cara Tem muito dinheiro nessa caverna, cara Mata tudo Cara, tem muito baú aqui, cara Lâmina do vento Armadura de diamante Arpa do Loki Bracelete de diamante O que? Essa lâmina do vento Ela é uma arma de quê? Ah, uma adaga É uma adaga, mano Elixir Luva de diamante Bracelete do poder Acho que eu não posso equipar nenhum desse Opa Opa Beleza Toma, chuva de lâmina Chuva de lâmina é muito legal, mano Eu devia ter usado esse cavaleiro lá na caverna que a gente tava No vídeo passado Espada ancestral? Espada ancestral a gente deve ser ruim Mata tudo Escudo Elmo Buraco O quê? Isso é item? Cria uma fenda pra outra dimensão Ô louco Ok Tá, vamos fazer o seguinte Eu não queria trocar o job do discípulo agora Mas Eu acho que eu vou ficar jogando de cavaleiro um tempo Vamos ficar jogando de cavaleiro um tempo com a defensora na mão Duas defensoras na mão Hehehe Eu acho que a defensora é muito mais forte, né? Como a defensora é muito mais forte Vale muito mais a pena ficar com duas defensoras na mão Eu vou dar muito mais DPS assim E aqui nessa caverna Ah, tem um lugar secreto ali que eu não olhei Eita Ei, ermitão assassino Eu curo os meus, otário Toma Eu curo os meus, maluco Vamos lá Monstro Ei Dragão zumbi Ah, dragão zumbi, ok Vamos pegar Vamos curar Toma Cacete É muito dano, cara Escudo égide Boa Monstro de novo Peri... Que bicho é esse? Ahn Vou aumentar o dano do grupo Beleza Morreu Nossa Que bicho Lança sangrento Meu amigo Peraí Esse é o escudo mais forte do jogo Eu acho que vale a pena utilizar ele A gente já tem muito dano no grupo Vale a pena usar Mais monstro Garra da mão Que bicho é esse? Morreu Morre Beleza Armadura de repulsão Já tenho Nossa Aquele devorador Que tem lá na caverna Beleza Eles vão se dividir agora Ou eu vou matar um deles primeiro Não morreu, cara Se dividiu Vamos lá Aê O rage mode é bom demais Martelo do tritão Olha A gente tem umas armas boas aqui Martelo do tritão Deve causar dano Ah Dano de vento Cara Eu posso usar o do tritão E o do Thor No meu No meu viking Engraçado isso Qual que é a harpa Que eu tô aqui Com esse personagem É a do Loki Beleza Vambora A gente tem que vazar Dessa caverna aqui Será que Eu não vou poder utilizar Teleporte, né Porque eu tô com o Bardo Vamos só voltar Normal Eu não tinha vindo Nessa caverna antes, galera Se eu tivesse vindo antes Eu teria pego Esses itens aqui E eles teriam Nos ajudado Na nossa luta Naquela caverna No vídeo passado Nossa senhora Ah O rage mode É tão forte, velho Melhor personagem Do grupo Ele e o Ian Comedor Eu queria usar a fé Como Como summoner Mas não fica legal, não Ok Ei, cacete Mais combate Embaixo d'água Tá bom Seguinte Vamos usar pão O último pão Dos gnomos aqui Olha só Tem um lugar aqui Onde eu tô Que eu peguei Item E tem lá pra cima Uma bolinha Que tá cinza Lá em cima Eu vou lá primeiro Vamos lá A nossa nave gigante Tá aqui Pra gente usar Tá lá Pra cima Pra gente usar Depois Oh É bem aqui A caverna Vamos lá Catacumbas De sarônia Rapaz Meu amigo Tá cheio de baú Aqui Tá bom Que bicho É esse Ok Ok Morreu tudo Menos mal Menos mal Morreu tudo Armadura Só armadura ruim Já morre tudo Sino de diamante Eu acho que eu já tenho um É ruim mano Ah O sino de diamante Não presta Ah Tem mais baú Pra baixo Vamos procurar Não dá pra passar Pela água Vamos ter que ver O que tem Em todos os baús Que que é isso Que clope Esse bicho é novo Morre tudo Nosso personagem Tá super OP Mano Chute na cara De geral Acabou Aremos Errou Droga Boa Cajado do golem Isso aqui é pra mago Mago Ou Healer Escudo Já peguei Veste de gaia Já peguei Porra Você tá de sacanagem Né jogo Só item RPE Eu vou vender Tudo Nossa Que bicho é esse Caramba Caramba Muito forte Alguns jobs Aqui Deixam a gente Poderosíssimo É bizarro Mano Tem uns jobs Aqui que deixam A gente tão forte Nem parece Que a gente Tá Tá indo Pro final Passagem secreta Maluco Olha isso Monstro Ah meu 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 Pênalti... Ah, porra Monstro de novo Ouroboros Que? Morreu Elixir O mesmo bicho, cara Vamos lá Pênalti... Oh, cara Tá de sacanagem Só... Elixir... Ah, só tá vindo item ruim Ae, pronto Pênalti... Ah, mano, não Não, não, tô sendo trollado Eu tô sendo trollado aqui Ele... Ah, tô sendo trollado Os baús tão me trollando Vamos continuar abrindo Os baús aqui Não tenho o que fazer De novo... Ah, não é possível, cara Não é possível Cara, não Só tinha item aqui Tá de sacanagem comigo, né Esse jogo é troll Demais Esse jogo é... Descending to madness Ficando louco aqui Vambora Ah, olha só Chegamos no... No cara ali De preto Mortais tolos Como ousam perturbar O meu sono Odin ataca Esse é o Odin Velho, é o Odin O fucking Odin Eu vou morrer pra ele Ah, ele não é tão forte Toma Defesa de todo mundo Aumenta Morreu Não matou Por pouco a gente Não matou o Odin Vamos causar um efeito Aleatório nele Ah, teu miss Maluco O bicho não morre Vamos tacar uma super poção No... No outro aqui Ataca Morreu Caraca Meu amigo A areia movediça Não dá dano, imbecil Eu vou continuar curando Com peônio É o melhor que eu posso fazer Puta merda A areia movediça Não dá dano Por que que ele tá usando A areia movediça Toda hora De novo De novo Vamos curar os caras aqui Maluco Odin é muito forte Acho que eu vou usar um elixir Acho que eu vou usar um elixir aqui Bate Na real não Todo mundo usa um elixir aqui Pera aí Pera aí Pera aí Hum... Cada um usa um elixir em si mesmo, né? Você continua cantando Ah, matou o maguinho Bom, o imbecil não para de usar item errado Ele não para de usar habilidade errada, então que se foda Não, cara Eu passei dois turnos Tá, vamos lá Ah, não tem por que... Vamos usar super poção Bate Cara, eu não acredito nisso, velho Vamos fazer o seguinte Pera aí Eu causo morte instantânea no boss? Não, não vou usar isso, não Talvez nem funcione Tem um item aqui que é muito bom de se usar Mas não vai dar certo Cara, vamos restar o... O desgraçado do... Do mago Bate com você Usa super poção aqui Ah, morreu o Odin Filho da mãe Eu não sabia que era o Odin, cara Senão eu tinha trocado Para a maga branca Minha força está ao seu dispor Guerreiros da luz O quê? Obteve a magia de invocação Catástrofe Maluco Pera aí Não, pera aí Não, pera aí Pera aí Pera aí, pera aí Pera aí Eu tenho a magia de invocação nova Maluco Maluco Eu posso invocar o Odin agora Aí 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 é outro nível A gente até reviveu os personagens Ó Vamos ter que voltar a pé, né Mas no combate eu vou usar o Odin Para a gente ver como é que é Caramba, eu não tinha ideia de que tinha um Odin aqui Que foda Vamos lá Emboscada Pode dar porrada na gente Vai lá Guarda Foco Defesa Meu Deus Tem que ir lá recuperar MP, cara Aí é foda Eu ainda vou testar o Odin Petrificar o maguinho, cara Ah, jogo Vamos lá Vamos ter que ir lá para fora Lá fora a gente usa Usa a cura de alguma taverna, né Recupera os pontos Eu quero testar o Odin, mano Meu Morre tudo Aí Toda hora esse gigante escroto aí Sobe Vamos dormir na nossa aeronave Vamos lá Tem que testar o Odin Vamos lá Vamos testar o Odin Vamos lá Vamos lá Guarda Defende Não Luz protetora não Odin Faz outra coisa Ah lá Olha só Não Odin Odin Você é roubado Odin Ele dá protect pro grupo Para de usar Luz protetor Eu uso outra coisa Eu quero ver a outra habilidade que ele usa Lançada Muito foda, velho Muito foda, galera Muito foda Vamos descansar de novo Recuperar os personagens Já está todo mundo recuperado? Não Vou ter que recuperar aqui Vamos lá Aê Seguinte Eu acho que eu vou ter que trocar a profissão do Ian Comedor Para Erudito Porque Ele vai ter que curar porque eu vou usar a Fé de Summoner Deixa eu comprar uns livros para ele aqui Fogo Luz Vamos lá Pronto Eu vou usar ele como personagem Na party Ele não tem magia Mas ele tem alquimia Ele vai dar muito mais dano com os itens que a gente tem aqui Deixa eu comprar uns itens de cura Para ele poder usar E... Acho que é isso Sim, bora, mano Ah, não Pera aí Talvez eu devesse tirar a profissão de Cavaleiro E colocar o Viking Porque ele puxa agro, né Como o Viking puxa agro Ele consegue ficar Ele consegue ficar atraindo o dano dos inimigos É isso A party está feita Simbora, galera Opa Era para subir Vamos embora Todos a bordo Agora Eu não sei se tem mais lugares para a gente explorar no fundo do oceano Se tiver eu exploro no vídeo que vem No próximo vídeo Eu acho que a gente tem que ir para cá Para o lugar que o navio não passava Onde tem umas estátuas É, aqui Ué, não passa? Que estranho Ah, olha só Pera aí, pera aí Tem um botão que a gente aperta para voar aqui nessa merda Tem o comando correto aqui Deixa eu procurar Ah, olha só Pera aí Tem um lugar correto para a gente passar É um lugar correto Não é qualquer Eu acho que é do outro lado Vamos voltar Pera aí É quando É a parede fininha É quando a parede é fina É aqui? Não Não, não é aqui Aonde a maldita da parede é fina É aqui Pera, é aqui, mano Em algum lugar por aqui Oh, desgraça Não é aqui, não Em algum lugar por aqui Tem uma parede fina Para a gente passar, mano Vamos ter que desembarcar Não adianta Ou... Pera aí Deixa eu ver um negócio aqui Ah, já sei onde é já Não é para cá por enquanto Eu estou viajando aqui, galera É aqui, ó Eu estou viajando nessa merda aqui Aê, atravessamos Aê, atravessamos Vambora Agora para cá Isso O que tem nesse vilarejo aqui? Vamos dar uma olhada Falgabard Ah, é o vilarejo dos cavaleiros negros Vocês chegaram ao vilarejo de Falgabard O local de treinamento daqueles que buscam dominar a lâmina sombria Ou... Eu busco dominar a lâmina sombria Ah, não tem nada aqui, não Uma lâmina sombria só pode ser empunhada por alguém que tenha subjugado o medo dentro de sua alma Cavaleiros das trevas são os únicos que podem usá-la Meu, eu vou aprender isso Ashura Arco de Oite Flecha de Oite Beleza Talvez eu vá usar isso Veneno A flecha tinha veneno no Final Fantasy 2, se eu não me engano, não? Acho que não Escudo demoníaco Eu vou pegar, mas não vou usar Eu vou vender umas coisas aqui que não prestam Espada sangrenta fica Elmo de Pluma Acho que deixa Deixa Armadura de Dragão Deixa Arco das Runas Vende Vende uma Arpa do Loki Eu acho que eu não vou usar Rogue Mas deixa a Oricalco aqui Vende dois escudos de diamante Garra da Fada? Acho que deixa, né? O resto eu não vou vender, não Vamos dar uma olhada aqui Pra lá, pra dentro da caverna Deve ter alguma coisa pra gente pegar Ué, não tem como entrar nessa casa aqui, não? Ué, não tem como entrar aqui, não? Ok Sai da frente, porra Cura mais Fogo mais Blá, 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 blá Tá Eu vou trocar pra Cavaleiro Negro Vamos lá Esse é o vilarejo dos Cavaleiros Negros, mano Vou usar um escudo demoníaco E eu não tenho um elmo Beleza Não ter um elmo não tem problema Eu sempre quis ver a lâmina lendária conhecida como Mazamune Mas ninguém sabe onde ela está escondida Não é óbvio que tá na caverna? Só uma lâmina sombria pode derrotar os monstros na caverna Melhor já irem desistindo Como assim? Muito antes do nosso tempo existia uma classe de guerreiro treinada para usar qualquer arma Incluindo lâminas sagradas e amaldiçoadas Eles se chamavam ninjas Ô louco Somente quem tem proficiência com lâminas sombrias é capaz de sobreviver na caverna das sombras Muitos já foram para o norte de Amur para treinar, mas nenhum retornou Alguns monstros se dividem e se multiplicam quando atacados com armas convencionais É melhor levar uma lâmina sombria com você Pera aí Pera aí Olha Vamos tentar Vamos ver se a gente consegue matar os monstros aqui Sai filha da puta Vamos ver se tem combate aqui Martelo do Thor Vamos ver se a gente dá conta dos bichos aqui Se eles irritarem pouco Ah lá Se dividiu Mas eu quero ver se eu consigo matar Ok Ok Beleza Ok Ok Esse personagem é muito poderoso O Cavaleiro das Trevas Ele é muito forte Eu acho que a gente consegue fazer isso aqui Maluco Ahn É pra cá, né É exatamente pra cá Pro túnel Armadura demoníaca Eu já tô com armadura demoníaca, jogo O jogo me dá coisa que eu já tenho Vamos dar poção pra menina Pronto Eu vou usar o O Ian comedor assim, mano Distribuindo poção pra todo mundo Não tem como dar poção pra todo mundo Agora que eu tô vendo Só pra um De um em um Vamos sumonar O Ifrit Porque se ele curar todo mundo É bom pra gente Nossa GG Chuva de lâminas Kotetsu Ashura Nó Peraí Essa é a melhor espada do jogo Parece ser a melhor katana do jogo Cara, eu não tenho elmo, galera O Cavaleiro O Cavaleiro Sombrio aqui O Cavaleiro Negro não usa elmo Cavaleiro Afrodescendente Não tem elmo Como é que fica Nossa Nossa proteção Pra cá não tem nada Vambora É, a gente veio na caverna Pegou um monte de coisa, né Tchau Ah, entramos, doido Entramos aqui, doido Pegamos Botaram mó terror na gente Só uma lâmina sombria Faz não sei o que, não sei o que lá Fomos lá É, é nós Acabou Dormi E bom, galera Eu vou encerrar por aqui É Esse vídeo foi pra gente fazer umas side missions Side missions não, né Umas explorações que ficaram faltando Talvez tenha ficado faltando mais alguma coisa pelo fundo do oceano Eu vou ficar de olho, beleza? Fui! Tchau Tchau